Após um grande início com a camisa do Flamengo, Gera Jr. é convocado para a Seleção Brasileira. E no episódio de hoje já temos dois jogaços da Libertadores na sequência Olímpia e logo depois União de La Calera. E aí mano, tem muito futebol brasileiro, tem convocação para a Seleção já assegurada e quem sabe a nossa estreia contra a Holanda ou a Espanha. Com essa música da Libertadores não tem como arrepiar, a bola vai rolar contra o Olímpia, então aproveita para curtir a série se está amando, favorita aí deixando o like. E isso ajuda demais cara, a gente seguir firme e forte aqui com o Gerinha e quem sabe até ultrapassar a sequência de episódios do pai dele. Mas só depende do apoio de vocês, clica no like mano, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos lá para o jogão, bola rolando aqui no Paraguai. O Olímpia já tem bola na área, tentativa do Gonzalez, o Gera só acompanha. Cara, milagre, milagre. Vocês vão presenciar nesse replay o milagre do goleiro Gera. Tá certo que a gente saiu errado ali, jogamos lá no meio campo, mas alguém dominou, a bola chegou. E o Gera Júnior respalma para escanteio. Derlis Gonzalez, antigo jogador do Santos, levantou na segunda trave. Bola dividida voltou aí com o time paraguaio. Eles vão chegando para cima, Vitinho marcando, não marcou direito. Bola na área, atira Gustavo. Cara, bugou velho, bugou mano. Nossa, que agonia deu nesse lance. Que agonia deu nesse lance. A gente tá bem assim, apavorado. Primeira Libertadores do Gera, mas defendemos o chute e literalmente ele não conseguiu. Ele bugou, ele não pegou a bola, véi. E quase que o adversário faz o gol, mas a gente defendeu também na sequência. Com propaganda do FIFA aqui no PES. Vem bola na área, Gera saiu catando borboleta. E olha ela saindo, tiro de meta. Léo Pereira nos atrapalhou ali também, né, para pular, ó. Olha só, ele não deixou a gente... Até que parece que o Gera tocou nessa bola. Chance agora é do Flamengo. Arrascaeta, tocou para o Gabigol. Mas o chute não saiu certo. Iniciamos o segundo tempo com mais uma grande chance. Dessa vez com o Vitinho. Time paraguaio tem levantamento na área. Passa por todo mundo. Morre em tiro de meta. E vem bola do Flamengo. Vai pintar o gol. O goleiro reclama demais com sua defesa. Porque essa bola não entrou. Olha só o tapa. Vem de boa. Arrascaeta tentou passar. Voltou para o Gabigol. Ela beija. A trave não entra. Dois minutos de acréscimo. Gera Júnior correu para a área, hein. Vamos ver o que dá. Ah, o cara errou o passe, mano. Ah, pelo amor de Deus. Na moral, fim de jogo. Empate aqui no Paraguai. Não é mau negócio. Mas a gente tinha futebol para sair com a vitória. Ih, caramba. Fechou o clima na liberta, hein. Leo Pereira e um jogador aí do Olímpia. Já tinha até apitado o fim do jogo. E Gera Júnior reeleito o melhor jogador da partida. Tudo que veio a gente defendeu, mano. Grande negócio. A gente está fazendo um excelente início aqui no Flamengo. Mas agora vamos encarar o União de La Caleira. E a vitória nos dá aí o G2 de volta. Musicão da Libertadores. Maracanã lotado. Bola rolando contra o União de La Caleira. Começamos bem. Começamos muito bem. Tem bola na rede. BH que fala, né, mano. Bruno Henrique abre o placar para o Flamengo. Arrascaeta deu o tapo. BH um. Nossa, mas que golaço. O Gol Puskas pode anotar que ninguém supera. Um golaço na Libertadores. Bruno Henrique. Chaleira. Chapeuzinho de chaleira. Batida quente e fervente. Pega como. Golaço do Mengão. Tem o giro. Tem o domínio. Três do Flamengo tentando tomar a bola dele. Não consegue. Fernandes. Fez a finta no Arrascaeta. Mas volta um jogado aí com Valência. O tapa no Ribeiro. Fernandes de novo. Tocam, tocam. Ciscam, ciscam. Mas não chegam para a finalização. Agora é perigoso. Não é não, mano. Já perdeu a posse. E tem aí a bola do segundo gol do Mengão. Bruno Henrique vai ganhando todas. Depois do gol. Puskas quase faz o segundo. Aí não, velho. Pois é. Tá impedido. Tá impedido. Não, cara. Não tava impedido. É gol do União de La Calera. Camisa 9 empata o jogo. Eu jurava que tava impedido. Olha só o lançamento. Cara, ele tava muito na banheira. Meu Deus, cara. Será que ele não tava? Não acredito, velho. Não acredito. A gente vai ter que ver numa câmera aérea. Num momento exato do passe. Cara. Tava impedido, velho. Tava impedido. Tava. Mano, olha aquele pezinho ali, velho. Aquele pezinho tá à frente do nosso zagueiro. Comentem aí o que vocês acham. Pra mim tava impedido. O Rodinei não tava dando condição pra ele. O nosso lateral direito. E acaba o jogo, hein. Terceiro empate do Flamengo na Libertadores. Time invicto. Mas ainda não venceu. Cara, gol Puskas e um gol polêmico aí do adversário na sequência. Meu Deus. Olha como tá disputado esse grupo 5, 4, 3, 2. A pontuação vai de escadinha. Ah, meus sócios da seleção. Expectativa aí pro Gera fazer sua estreia. Ele tá no banco de reservas. Apesar de ser aí convocado com a camisa número 1. É claro que goleiro não entra. Brasil 1x0 pra cima da Holanda. E eu vou confessar pra vocês que eu queria que a gente tomasse gol, velho. Pra, de repente, ter chance aí pro Gera. Mas como não tomou, a gente tá no banco novamente. E 1x0 pra cima da Espanha. Senhoras e senhores, campeonato brasileiro iniciando a partir desse momento. E é duelo entre os dois, talvez, mais favoritos aí ao título. Flamengo versus Palmeiras no Maracanã. Vai sair Faísca. Bola tá rolando. Jorge Cruz, a Gera, nossa, que defesa, mas o azar na sequência. É gol do Palmeiras, gol de Rafael Navarro. A marcação não chegou junto. Bola veio na área. O Palmeiras sai à frente no placar. Depois o Gera defendeu uma boa bola com os pés. Enfiada de bola com o Dudu. Tem o domínio dela. Ela vai trazendo pro meio opções aí com o Gustavo Scarpa e o Veiga. Ele toca no Veiga. Jailson mais atrás. Ninguém marca. Ele vai bater. Ele vai bater, cara. Pelo amor de Deus. Vamos chegar, time. Segunda etapa já continua com o Palmeiras no ataque. Dudu. Gabriel Menino. Rafael Veiga. Bateu na trave. Bateu no Gera. Nossa, que azar, velho. Hoje esse jogo não é o nosso. E tá aí o primeiro gol contra da carreira do Gera. É o que o árbitro deu, né, mano? A cutscene apareceu pra ele. Não foi gol contra. Vamos ser sinceros. É azar, né? Bola bateu nas costas do Gera depois de tocar na trave. Mas, de certa forma, a arbitragem marcou aí como gol contra. E que azar que eu digo, mano. No primeiro gol a gente defendeu. O rebote foi no pé do atacante. Agora a bola bate na trave nas nossas costas. 2x0. Rafael Navarro tocou pro Rony. Bateu longe. E acabou o jogo. Fim de papo realmente, olha só. Gol contra do Gera aos 51 minutos. Tá aí, mano. Teve gol Puskas hoje. Teve convocação pra seleção. E teve o primeiro gol da carreira. Porém, um gol contra. E isso a gente não conta como coisa boa. Agora, bora de liberta novamente. Já não temos mais margem pra errar. Temos que vencer de qualquer maneira. Três empates em três jogos. Bola tá aí contra o União de La Calera. Ele ganhou do nosso camisa 4. O Gera chegou no abafo. A bola explodiu no travessão. E tem mais jogada. Tem mais uma descida do União de La Calera. Olha o que aconteceu. É o Mister Libertadores que vai aparecendo. Flamengo vem pra abrir o placar. Pra fazer a vitória que mais nos interessa. Mas o Arrascaeta carimba o travessão. União de La Calera vai ter a última descida do primeiro tempo. Bola com o Manzo. Cavou uma falta perigosíssima. Foi muito mamão no lance aí o Rodrigo Caio. Vamos ver essa batida. Deu Vargas. Gera Júnior não pode dar espaço pra nenhum dos lados. Batida em cima. Voltou com o Vargas. Bateu em cima de novo. E nos países baixos do nosso camisa 6. Mais uma bola enfiada. Vai sobrando. Deixa com o Gera. Sai daí, mano. Sai daí. Pra que tu toca a bola pra mim? Oh. Essa defesa me mata. O Flamengo teve uma chance de ouro, mano. Pode ser a chance pra gente se dar bem nessa fase de grupos. Olha o passe pra Arrascaeta. Que golaço, mano. A chance venceu. É bola na rede. Arrascaeta. Uma bambuzada no ângulo do adversário. Partida acabando. O Flamengo querendo o segundo gol. Mas erraram ali o passe. Deram bola de graça pro União. Dois minutos pro fim. Dois de acréscimo. Eles vão tentar a última descida da partida. Tem. E bola de boa com o Vargas. Cruzamento. Tentou. Ganhou. Léo Pereira. O Arrascaeta tem a sobra. Bate pro meio. Fim de jogo. Deu. Flamengo. Finalmente na Libertadores. Três jogos empatados. Uma vitória. 100% não tá. Mas tá invicto. Essa vitória tem uma importância gigantesca pro nosso time, cara. Porque voltamos aí ao G2. Estamos juntos ao Racing. E o Neon Lacaleira era candidato direto. A gente passou eles. E abrimos ainda dois pontos. Próximo episódio tu tá ligado, né? Tem muito mais emoção. Teve gol nesse. Só que um gol contra. Teve gol Puskas. Teve, mano, convocação pra seleção, papai. Tamo juntasso. Abraço.